Esse ano, pô, o pessoal da Beija-Flor passou por uma questão um pouco complicada. Teve um grande ídolo nacional, que foi a Ludmilla, né? E meio que, porra, escorraçaram a Ludmilla das ideias da Beija-Flor. Torcedor meteu pau, uma porrada de gente. Só que, ao mesmo tempo, revivendo a entrevista com o Neguinho, você que tá aí acompanhando com a gente, Samba Popcast... Ó, Natália, deixa. Samba Popcast, você entra lá no nosso YouTube, tá lá na entrevista com o Neguinho, tá maravilhosa, tá, gente? Então, já citei duas vezes aqui, vou citar de novo, porque ficou muito legal. Cara, e o Neguinho falou, cara, todo mundo clamava por ela na hora do refrão. O deixa, sabe? Foi uma coisa que a Ludmilla também construiu ali, né? E assim... Foi bem, tecnicamente ela foi bem. Não é? Você pode pegar qualquer diretor de carnaval de qualquer uma das duas escolas aí, discutir com ele sobre isso. Do ponto de vista técnico, não houve nenhuma falha que veio da Ludmilla. Entendo eu que ela tem uma capacidade musical muito grande. Entendo eu que pelo tamanho da visibilidade da Ludmilla, independente do que ela fizer dentro ou fora do mundo do samba, terão poucas pessoas criticando quando forem ações positivas, como foi o caso da participação dela no carnaval. Se você entrar nas publicações da própria Ludmilla, você não vai ver críticas. Agora, você vai entrar ali no Twitter, vai ter a bolha ali que tá sempre reclamando de alguma coisa. Vai ter os... A própria bolha, ela já tem problema com a Beija-Flor. Eu sei disso porque eu tava lá, né? É, pô, a Beija-Flor é tipo Flamengo. Você ama ou odeia, entendeu? É, ama ou odeia. Então, assim, tem gente que a Beija-Flor fizer e vai criticar. E faz parte. Esse é o legal do carnaval. Esse é o legal da gente estar falando de um negócio que mexe com a paixão. É emoção, a competitividade. É isso, e esse é o legal também dessa abertura que a internet dá. Você também não pode ficar sofrendo por qualquer crítica. Pô, a Ludmilla sabe disso, né? A Ludmilla trabalha nesse meio já há muito tempo. Então, pra ela, eu tenho certeza que não afeta em nada. E tenho certeza que tanto ela, quanto o Neguinho, quanto a escola, tem certeza do grandioso trabalho que ela fez no último carnaval e da capacidade técnica e de desempenho de performance que ela teve ali. A Ludmilla foi um gancho. O carnaval tem que se... A bolha, o carnaval, infeliz, tem que se preparar mais pra fazer esse intercâmbio, Gabi? De trazer outros artistas de fora, de fazer essa conexão. Ou não, não é necessário? Não, eu não acho que é necessário. Eu acho que o que é necessário é como é que a gente cresce o carnaval pra criar esses grandes artistas de dentro. Legal. Acho que isso é o principal. Valorizar os caras que estão dentro. É, porque assim, cara, o Neguinho é um cara antológico na história do carnaval, mas o Neguinho é um cara antológico na história da sociedade brasileira. Sim. Da música brasileira. Agora, quem é o novo cara do samba que tá vindo de dentro de uma escola de samba que vai ser o novo cara que vai revolucionar o samba, que vai criar o nome dele na história da música nacional? Quem é? Porra, é verdade. Eu não sei. Eu sei que tem um monte de gente com potencial pra isso. Zabucaí! 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 Zabucaí!